Olha, eu falo pra você de uma das lojas mais tradicionais aqui da Marechó Floriano, no bairro Parolinha, ver o carro multimarcas, ou com o Edson, esse grande camarada aqui com toda a equipe, esperando você, sempre com carros legais, com carros bem conservados, com grandes ofertas, né Edson? Isso, sim. Muito bom. Bom, vou te falar de ofertas aqui que o Edson reservou pra gente, como esse Agile aqui, que é um carro de custo-benefício com preço bem bacana também, né Edson? Olha só, é um LTZ top de linha, bem novinho, 2011, com preço maravilhoso. Quanto você faz esse carro, Glendo. R$ 34.900,00 apenas. Muito bom isso, viu? Esse cara sempre falou que tá com R$ 2.000,00 dos contos, né? R$ 36.000,00, tá fazendo R$ 34.900,00, né? Isso mesmo. Bom, o Zafira que você tem atrás também é um grande exemplo, é um carro legal pra família, não é isso? Olha só, uma top de linha, elite, top de linha mesmo. Isso é verdade. Inclusive com câmbio automático. Show de bola, viu? E olha só, ela também tem uma grande oferta. Quanto você faz ela? Era R$ 46.900,00. E agora? Hoje, R$ 43.900,00. Muito bom, isso é R$ 2.000,00 e? R$ 2.900,00. R$ 2.900,00. R$ 2.900,00. Zafira, ó, um estoque bem variado pra você, Cliente Shop Tour. Corre pra cá, vou reforçar o endereço, então. Você tá aqui na Maraixal Floriano Peixoto. R$ 3158,00. Tá, e o telefone de vocês, qual é? É R$ 33.34.47.37. Você pode acessar o site, que é verucarmultimarcas.com.br. Acesse agora então, hein? Vem conferir. Vem conferir.